Boa tarde Santa Helena, boa tarde a você ligadinho na TV Sucesso Rede Record. Está no ar seu mais novo programa de sábado, o programa Santa Helena em destaque. Aqui tem diversão para toda a família. E a gente começa falando sobre uma matéria importantíssima, a matéria do Parque Aquático Turminha Azevedo. Parque Turminha Azevedo é o principal ponto onde as famílias santo-elenense e de toda a região se encontram. E aqui no Parque Turminha Azevedo a infraestrutura é completa. Banheiro masculino e feminino, quiosque para toda a família para churrasco e também um magnífico salão de eventos. Lugar calmo e agradável para vir com a família. Venha fazer um piquenique aqui no Parque Turminha Azevedo. Estamos aqui numa área de descanso do Parque Turminha Azevedo e vamos conversar com uma família. Qual é seu nome? Cris Lane. E o seu? Pablo. O que vocês acham desse parque maravilhoso? É um lugar muito bom onde a gente pode trazer nossa família para se divertir. Vocês vêm sempre aqui? Sempre, aos domingos e feriados, porque na semana nós trabalhamos, né? Aí no final de semana trazemos nossos filhos para o lazer. O que mais vocês aproveitam aqui no parque? O lago, os brinquedos das crianças. O parquinho que é muito interessante e gostoso também. Pablo, deixa o convite para o pessoal vir conhecer o parque? Vocês que têm família, pessoal, venham para o Parque Turminha Azevedo. Aqui vocês vão encontrar muitas coisas boas para a sua família, para a criançada. Que tal caminhar ao ar livre com essa paisagem maravilhosa? Venha, venha conhecer o Parque Turminha Azevedo. Você vai adorar este paraíso. Olha que maravilhoso, olha esse lago, olha esse esplendor, olha que lugar fantástico. Os patos, a natureza, maravilhoso. Parque Turminha Azevedo, venha com a sua família conhecer. E hoje falamos um pouco do Parque Ecológico Turminha Azevedo. Muito obrigada e até a próxima! Tchau!